Foi de acordo com os levantamentos da Polícia Militar na questão do crime de homicídio. No mês de janeiro nós tivemos, até agora, o mês ainda não acabou, uma tentativa de homicídio e um homicídio registrado aqui no nosso município. Então o intuito da operação foi aumentar a visibilidade do nosso policiamento, colocar o policiamento do serviço ordinário e a escala extraordinária, que é a escala que o policial trabalha na folga e tem uma remuneração extra. E assim a gente conseguiu colocar mais viaturas nas ruas e inibir que esse crime aconteça. Eu falo que o crime de homicídio é um dos mais difíceis para a gente evitar que ele aconteça, porque é parte da motivação do autor, mas a presença da polícia faz dissuadir os criminosos de cometer alguns crimes. Então, o final de semana foi bem tranquilo, enquanto ocorrência de vulto, nós tivemos algumas ocorrências de embriaguez ao volante, mas o objetivo da operação, que era manter a tranquilidade e não ocorrer crime contra a vida, foi alcançado. E o balanço dessa operação em números? Nós tivemos 74 pessoas abordadas, mais de 40 veículos, nós tivemos duas CNHs apreendidas, algumas notificações de trânsito, e o objetivo principal é que nós não tivemos nenhum registro de tentativa de homicídio e homicídio nesses três dias de operação, que foram 27, 28 e 29.